eu queria falar aqui mais da pesquisa do Estado de São Paulo mas eu vou colocar o nosso companheiro aqui de bancada que já chegou, Carlos Aratini vou colocar ele na bancada para conversar com a gente e cumprimentá-lo Carlos, tudo bem? Tudo bom, Miguel abraço aí, Felipe, Lucas obrigado pelo convite estamos juntos com vocês obrigado por aceitar deputado obrigado por aceitar aqui o convite eu te chamei para a gente falar sobre uma pesquisa que foi publicada hoje pesquisa muito interessante traz muitos dados só que eu estou aqui deixa eu só terminar uma fala aqui sobre a pesquisa nacional estou fazendo propaganda aqui no artigo que eu publiquei há pouco que é sobre a pesquisa nacional, publiquei hoje e ainda vou fazer um texto sobre a pesquisa com a este do Estado de São Paulo aí tem um aspecto aqui que eu queria ressaltar Felipe e Carlos que é o seguinte que essa pesquisa ela já mostra o início de um processo de migração de votos da terceira da terceira via para Lula e para Bolsonaro também né você tem algumas coisas bem interessantes que eu notei aqui por exemplo você tem um cenário sem o Sérgio Moro né os votos do Sérgio Moro eles migram curiosamente para o Lula e para o Bolsonaro né o Lula ganha três pontos quando o Sérgio Moro sai o Ciro ganha um ponto só e outro aspecto também que eu queria mencionar é que você tem aqui uma eles perguntam aqui ou a pesquisa pergunta é sobre o grau de decisão de voto né e o que eu notei é o seguinte que os eleitores aqui os eleitores é do Lula e do Bolsonaro são muito mais decididos né aqui ó entre eleitores do Lula 73% responderam que é definitiva né entre eleitores do Ciro apenas 30% né é Sérgio Moro 32% ou seja você tem aqui ó 69% dos eleitores do Ciro é responderam que podem mudar caso algo caso algo aconteça eu comparei com a com com fevereiro né a pesquisa anterior da mesma COES você o que mostra é o seguinte ó é o Ciro perdeu densidade você tinha mais gente decidida né a votar mais eleitores do próprio Ciro eram decididos eram 38 né agora são é 30 perdeu 8 pontos né então é isso que eu queria falar deputado o que você acha disso olha eu acho assim o esses candidatos que são classificados aí como terceira via né eles não estão resistindo a polarização né a polarização ela é muito forte porque o Lula primeiro é um candidato com muita força tá em primeiríssimo lugar aí em todas as pesquisas e o Bolsonaro tem a força da máquina do governo que ainda que seja um governo de péssima qualidade um governo antipovo é um governo que favorece os mais ricos né então todo essa esse aparato de comunicação que existe na sociedade brasileira que é o aparato do poder econômico ele de certa forma levanta a bola aí do não necessariamente a Globo porque a Globo ela dá uma aqui no cravo outra na ferradura mas eles levantam a bola do Bolsonaro então o candidato essa terceira via ela fica muito sem espaço então isso deixa o eleitor da terceira via praticamente indeciso ele fala não eu gosto do Ciro por exemplo né você falou aí do Ciro eu gosto do Ciro mas se ele não crescer eu vou eu vou mudar né então eu acho que essa essa debilidade vamos dizer assim dos candidatos da terceira via é que leva o eleitor da terceira via a ter a grande a perspectiva de mudar o voto e eu acho que uma parte até vai começar a mudar agora nesse período e a sensação que eu tenho salvo alguma mudança no quadro é de que essa eleição pode se realmente se resolver no primeiro turno e você Felipe o que você acha disso tem uma tem uma observação que talvez passe um pouco despercebida Miguel mas eu venho sempre chamando atenção para isso que é quando há um pequeno aumento do Bolsonaro e é esperado que haja esse aumento claro o deputado falou muito bem o sujeito o pior que seja o governo e ele é muito ruim o sujeito tem a máquina toda ali hoje tem um artigo da Bela Megali dizendo que já foram gastos só esse ano 500 bilhões entre emendas e outros atos do executivo para botar a máquina na rua mas um efeito colateral dessa subida do Bolsonaro foi para 25 pontos nessa pesquisa da Quest se não me engano ficou 45 Lula e 25 Bolsonaro não é isso? o efeito colateral é desidratar o Silo no seguinte sentido Miguel se o Lula ficar perto de vencer no primeiro turno numa eleição e o adversário é o Bolsonaro esses 7% que estão com o Silo tendem a fazer um voto útil no presidente Lula lá na UNA na hora H então por exemplo se fosse hoje essa eleição eu tenderia a acreditar que os companheiros que votam no Silo não vão querer mais um governo Bolsonaro e mais ainda não vão querer nem um segundo turno que vai ser um segundo turno muito violento muito violento com muitas violências por parte dos bolsonaristas então eu tendo a acreditar que boa parte desse eleitorado do Silo você cita aí que só 30% está convicto do voto mas eu acho que pelo menos metade desse eleitorado num segundo num primeiro turno em que Lula esteja muito próximo de vencer migre do Silo para dar a vitória ao Lula então eu acho que o efeito colateral da pequena subida do Bolsonaro é a possibilidade maior de haver um voto útil no Lula ainda no primeiro turno é isso aí Felipe na média de todos os cenários da Coeste Nacional Lula tem 46% só para te informar são três cenários num cenário tem 44 no outro 45 no outro 48 na média ele tem 46% o Bolsonaro tem 26% o Ciro tem 7% o Sérgio Moro tem 6% só que a gente essa pesquisa já foi muito comentada ontem a gente tem hoje uma grande novidade que é a pesquisa em São Paulo é a primeira pesquisa da Coeste em São Paulo pesquisa presencial a Coeste é muito boa é uma pesquisa é patrocinada pelo Banco Genial Investimento eu até vi quanto essa pesquisa custou aqui a pesquisa Coeste em São Paulo entrevistou 1.640 pessoas e custou 141.300 reais e já foi divulgado o relatório e até vou colocar aqui o quadro principal aqui que eu vou pedir a opinião do Carlos o deputado aqui tem o quadro principal são quatro cenários em todos os cenários você vê o Fernando Haddad liderando com muita muita força no cenário 1 que é um cenário mais expandido um cenário com mais candidatos o Fernando tem 24% Márcio França 18% Tarcísio Freitas que é o candidato do Bolsonaro tem o cenário 9 o Guilherme Boulos tem 7% o Fernando Haddad em outros cenários no cenário sem Márcio França e sem Boulos que é o cenário 3 e 4 no cenário sem Márcio França e sem Boulos o Haddad cresce bem no cenário mais mais resumido que é o cenário 4 é o cenário com poucos candidatos o Haddad tem 35% o que você acha dessa pesquisa como você leu ela deputado olha deixa mais um pouquinho aí porque eu vou me falar dos números se você puder botar me facilita falar e o pessoal entender olha só a soma do Márcio França com Boulos daria 25% ao retirar os dois o Haddad subiu 6 pontos portanto 19 outros pontos dois foram para o Tarcísio a Renata Abreu pega 4 o Rodrigo Garcia 2 o Vinícius Poit 1 e esse Felício Ramut 1 e os indecisos sobem de 24 para 32 ou seja 8 pontos então a saída do Márcio França é pena que não tem um desdobramento aqui porque poderia ter sem Márcio França para depois sem Boulos ou sem Boulos primeiro e sem Márcio França depois mas o fato é o seguinte esse voto provavelmente o do Márcio França ele se distribui mais entre os outros candidatos os indecisos provavelmente do que o do Boulos a tendência do voto do Boulos é ir mais para o Fernando Haddad do que do Márcio então isso de certa forma pode levar um raciocínio de que a candidatura do Márcio não é tão prejudicial ao Fernando Haddad não é tão prejudicial assim mas eu sou da linha daqueles que advogam a unidade do campo da esquerda ainda que a gente possa ir com base nesses números ficar com uma certa dúvida eu acho que teria que ser feito mais cruzamentos para a gente entender melhor eu não consegui ler todos os itens Miguel porque não deu tempo você me convidou de manhã eu não tive um tempo até agora eu dei uma olhada geral mas talvez tenha cruzamentos que identifiquem melhor para onde vai o voto do Márcio França e do Guilherme Boulos que é fundamental a gente entender isso beleza daqui a pouco a gente vê outro quadro aqui a gente vai assim ao vivo juntos entendendo melhor essa pesquisa Felipe quer fazer alguma observação sobre essa pesquisa quero sim Miguel eu concordo com o deputado quero chamar a atenção para um fato que conclui acho o raciocínio do deputado Zaratini que o voto do Márcio França não necessariamente eu acho que na sua maior parte é um voto progressista eu acho que o Márcio França ele tem como característica eleitoral um voto mais disperso que inclusive é um voto que tem uma identidade um pouco mais conservadora também apesar do partido dele ser o partido socialista brasileiro me parece que o França ele tem uma pegada um pouco mais conservadora e São Paulo é um estado que tem uma base conservadora forte então isso é só a conclusão daquilo que o deputado falou sobre o fato de uma candidatura do França não inviabilizar o crescimento do Haddad eu acho que sim que o Boulos sim o eleitor do Boulos quando o Boulos não está na disputa eu acho que vai quase 100% para o Haddad mas o eleitor do França não necessariamente esse eleitor do França ainda me parece um eleitor que tem uma base muito mais conservadora do que uma base progressista então não inviabilizaria os dois estarem na corrida olha aqui deputado que interessante esse quadro aqui ele faz um cruzamento que aí a gente começa a entender um pouco mais também um cruzamento entre os votos para presidente e os votos para o governo de São Paulo entre eleitores do Lula 56% votam em Fernando Haddad o que é bem natural entre eleitores do Ciro 41% votam em Fernando Haddad tem um número maior de brancos e nulos mas 41% entre eleitores de Bolsonaro 31% votam no Tarcísio que é interessante aqui entre eleitores do Moro o Haddad ganha entre eleitores do Moro ele tem 17% aqui o Tarcísio Freitas o Moro o Moro iria apoiar o rapaz né Miguel precisa ver quantos por cento o Moro Dória tem aqui no estado de São Paulo porque pode ser muito pequeno esse número é pequeno a gente vai ver daqui a pouco essa pesquisa também tem o presidencial daqui a pouco a gente vê mas o Moro iria apoiar aquele rapaz o mamãe falei só que ele não vai apoiar mais o Moro já você sabe dizer se o Moro já definiu quem ele vai apoiar Carlos não ainda eles estão numa confusão muito grande eu acho que eles não esperavam essa esse problema que aconteceu essa maluquice do mamãe falei eu esperava porque eles acham que isso é normal um tipo como o mamãe falei é um cara normal aquilo ali é um cara que não tem nenhuma responsabilidade só poderia dar nisso mesmo então acho que o Moro quebrou as pernas e está tentando se recompor ainda não ainda não conseguiu aí o Dória aí entre eleitores do Dória 28% votam no Haddad mas o Zaratino está certo é muito pouquinho deixa eu pular você não acha estranho que só 56% dos eleitores do Lula votem em Haddad não parece estranho para vocês não porque ainda não começou a campanha se você olhar uma outra pergunta lá para frente pergunta olha se você souber que o Haddad apoia o Lula que o Bolsonaro apoia o Tarcísio o Haddad vai para 41% provavelmente uma boa parte desses eleitores do Lula que estão perdidos aí migram para o Haddad ele sobe 10 pontos só de dizer que o Lula apoia ele então é uma questão que a campanha mesmo não começou ainda perfeito essa informação que o Carlos deu está aí eles perguntaram se os candidatos fossem estes e seus aliados fossem estes e quem você votaria para governador Fernando Haddad apoiado por Lula vai para 41% o Tarcísio Freitas também dá um salto aqui para 27% estou achando que essa eleição vai ser Haddad e Tarcísio vai ser Haddad e Tarcísio no segundo turno porque o apoio do Bolsonaro vai vai abafar o Márcio França se o Márcio França continuar porque o Márcio França pega um pouquinho do voto conservador só que o Tarcísio Freitas tem mais voto que ele por causa do apoio do Bolsonaro você não acha? olha eu acho assim a gente está muito no início da campanha nós estamos chegando perto de seis meses que é o dia 2 de abril vê bem precisa ver o desempenho pessoal também porque nem sempre você consegue transferir os votos vou dar um exemplo aqui aqui em São Paulo na última eleição se eu não me engano o Haddad teve 18% 19% para presidente o Luiz Marinho teve 12% então não houve uma transferência do Lula para o Haddad como aconteceu no Nordeste onde foi mais colada a intenção de voto então depende do candidato realmente traduzir aquilo que o candidato a presidente está falando aí pode ser que haja uma transferência mas dependendo do discurso do Rodrigo Garcia porque vê bem o Rodrigo tem uma máquina fantástica ele está distribuindo cheque por aí convênios com as prefeituras que a gente ainda não sabe o resultado disso efetivamente então o Rodrigo pode crescer o Márcio realmente ele fica tanto o Rodrigo como o Márcio ficam meio desamparados ficam meio pagão não tem padrinho os grandes padrinhos que é Lula e Bolsonaro vão estar apoiando o Haddad e o Tarcísio então o Márcio e o Rodrigo ficam meio pagão o Rodrigo tem apoiador mas é um apoiador que é melhor não dizer então tamanho desgaste você vê aí que nessa pesquisa o Dória tem num cenário três no outro cinco por cento quer dizer o governador do estado de São Paulo que é uma pessoa super exposta ele fez questão de se super expor o tempo todo e não tem não passou de cinco né é isso aí três e cinco né não e ainda teve coisa da vacina né que todo mundo achava quer dizer muita gente achava que isso aí ia beneficiar ele nada até agora até agora não então eu acho assim que pode pode haver mas pode acontecer do Márcio vamos supor que ele saia candidato fazer algum discurso que atraia esse voto conservador ou mesmo o Rodrigo Garcia ele pode acertar no discurso ele pode envolver esses prefeitos e pode dar certo eu acho que a gente tá apenas na largada aí não dá pra dizer ainda como é que vai ser esse comportamento tá bom deixa eu só agradecer aqui um superchat do José Cruz uma tristeza que acontece no PT da Bahia mora aqui sempre foi um sonho derrotar o carlismo aí o PT entrega tudo de mão beijada e no Pernambuco bloqueia a Marília obrigado José pelo comentário de fato na Bahia a coisa ficou complicada porque o Jacques Wagner que era o candidato natural do PT ao governo ele mudou mudou de ideia desistiu de ser candidato ao governo e agora há um grande temor por parte da esquerda baiana de que o Assemineto possa ganhar as eleições em função desse vácuo surgido o que você acha disso Carlos? olha a Bahia realmente houve esse terremoto aí que foi a desistência do Jacques Wagner né a não a não a falta de vontade do Otto de disputar a eleição na condição de governador e nós estamos lançando um secretário que é uma pessoa boa experiente mas que ainda é desconhecido assim da população baiana então nós vamos para uma para uma candidatura de altíssimo risco na Bahia né depois de 16 anos de governos petistas então o Jerônimo é um camarada secretário da educação grande grande pessoa porém é uma candidatura nova vai exigir muito esforço da parte do Rui Costa e muito esforço também da parte do Lula no apoiamento a ele para que haja essa aproximação das imagens aí e ele possa crescer na pesquisa em condições de disputar com o Assemineto né é muito bem é eu peço aos internautas que sempre que puderem colaborem com superchats isso aqui é muito importante para a gente para pagar o nosso trabalho agradeço o José Cruz que fez esse comentário sobre a Bahia é muito importante deixe um sticker deixe um superchat aqui Carlos esse é o cenário presidencial em São Paulo né intenção de voto para presidente do primeiro turno em São Paulo estimulada tem dois cenários aí né uma pesquisa com a Esch o Lula lidera em São Paulo isso é uma coisa que é é notável né notável porque São Paulo também é um estado onde o Lula perdeu quer dizer o PT perdeu em 2018 o Haddad perdeu em São Paulo em 2018 e São Paulo é considerado né assim pelo senso comum um estado conservador e no entanto o Lula tem 39 a 40% como é que você explica isso Carlos olha eu acho assim em primeiro lugar a imagem do Lula a lembrança do Lula na população é altamente positiva né Lula significa um período de prosperidade na vida do Brasil e na vida das pessoas né as pessoas melhoraram de vida durante os governos Lula e o primeiro governo Dilma principalmente então isso é uma lembrança forte por outro lado a rejeição do Bolsonaro é fantástica aqui em São Paulo tem um outro quadro aí que você vê que o mais de 60% acham que o Bolsonaro não deve se reeleger né então é um quadro de rejeição eu diria muito difícil pra ele então eu acho que essa essa vai ser uma situação que se repete em vários estados do Brasil mas aqui no Sudeste São Paulo é o maior número de eleitores né vai ter um impacto muito grande na eleição nacional então eu acho que essa consolidar esses 39 40% aí do Lula é fundamental né pra gente ganhar eleição no Brasil é isso aí agradeço aqui a Olga Salomão que fez um enxique aqui de 20 reais muito obrigado o Daniel Miyagi ele falou que está sem superchat mas ele sempre colabora aqui com a Fora ele se não me engano ele está sempre ele colabora em Enes porque ele mora no Japão ele pergunta aqui estou sem superchat mas tem como perguntar para o Zaratini se tem fundamento o que está saindo na mídia de Pernambuco que a Marília Raiz sairá do PT sabe disso Carlos? Olha eu não acredito nisso eu estive conversando com a Marília a Marília bom tem um problemaço lá de administração do partido lá em Pernambuco teve um outro deputado federal Carlos Veras que se lançou também a senador e abriu uma disputa interna uma disputa muito ruim porque a Marília ela acumulou ela tem um potencial de voto altíssimo ontem mesmo o Jornal do Comércio lá de de Pernambuco soltou uma pesquisa que ela está com 25% de intenção de voto em primeiro lugar primeiríssimo lugar para o Senado? para o Senado para o Senado se colocar ela para o governo também ela não vai mal não viu é que não colocaram mas se colocar ela para o governo ela vai bem também provavelmente estará em primeiro se colocar ela para o governo então mas ela não está se dispondo e não está pretendendo disputar o governo até porque nós já fizemos um acordo com o PSB de apoiar o candidato que eles indiquem lá que no caso é o Danilo o deputado federal que vai ser o candidato a governador então nós estamos fazendo um trabalho estamos fazendo um trabalho para resolver esse problema e de fato sacramentar o nome da Marília para a senadora lá de Pernambuco na chapa com o PSB tá bom deixa eu colocar de volta esse quadro aqui quer fazer algum comentário sobre esse quadro aqui Felipe? duas coisas rápidas quero mais ouvir o deputado mesmo eu só lembrando que o Tarciso quando sobe naquela estimulada para 27% quando associado a Bolsonaro vamos lembrar que também quando ele for associado a Bolsonaro vai carregar também essa rejeição a que o deputado se referia portanto essa rejeição também pode afundá-lo e aí que eu acho que é uma possibilidade bem grande estou falando do quadro anterior do governador que é uma possibilidade bem grande do vice-governador do Rodrigo de com a máquina do Estado subir e tomar o lugar do Tarciso no segundo turno isso é uma observação que eu acho que a gente tem que ficar atento que talvez o Tarciso não chegue como essas pesquisas estão mostrando nesse retrato sobre esse quadro me chama a atenção claro esse baixo número do Dória é muito impressionante que no seu Estado o Dória tenha números tão baixos uma rejeição gigantesca mas muito grande e sobre Pernambuco rapidamente hoje até o deputado pode esclarecer melhor hoje parte da imprensa falava sobre uma possibilidade do Lula ter aventado de lançar o Paulo Câmara o atual governador de Pernambuco para o Senado deixando a vice-governadora que é a Luciana presidente do PCdoB com aquele mandato de nove meses o mandato tampão como governadora de Pernambuco e fazer com que o PT fosse vice na chapa do PSB procede isso deputado? Olha tem todo tipo de especulação né tem todo tipo de especulação então você sabe que nessas horas tem gente que dá opinião de todos os jeitos agora qual é a pergunta primeiro o governador manifestou algum desejo de renunciar no dia 2 de abril porque estamos perto né hoje é dia 17 então daqui a pouco pouco mais de 10 dias né então precisa saber se o governador se preparou se organizou para renunciar até o dia 2 de abril para ser candidato ao Senado né então são questões eu realmente não domino lá a integralidade de Pernambuco mas são questões que estão colocadas na mesa né eu acho que assim para o PT a melhor solução seria a mais natural inclusive seria a Marília ser a nossa candidata ao Senado junto com o Danilo governador e aí talvez a vice cargo de vice continuasse que o PC do B ou fosse para algum outro partido que compusesse um arco de aliança tá bom vamos continuar analisando aqui a pesquisa tem outro quadro aqui né tem outros quadros eu vou até passar mais de um porque são todos muito interessantes esse aí é é por sexo né feminino e masculino o que chama atenção aqui né é é a diferença do do Bolsonaro o Bolsonaro tem uma característica de ser um um voto masculino né uma coisa sempre sempre me impressiona muito ele tem 19% entre mulheres 31% entre homens isso aí no estado de São Paulo eleitores de São Paulo né o Dória o Sérgio Moro tem 8% entre mulheres Dória 4% 4% entre mulheres o que você acha disso Carlos sobre esse voto feminino esse voto feminino tão baixo do Bolsonaro olha o Bolsonaro se caracteriza sempre por por opiniões machistas né por opiniões misóginas sexistas né um cara realmente muito atrasado né uma personalidade muito atrasada e logicamente ele não é um ponto fora da curva existe um grande número de homens né que enxergam se identificam né com esse tipo de opinião então isso leva ao aumento aí do número de homens ele tem mais votos entre os homens do que entre as mulheres né e ao mesmo tempo eu acho que o Lula pelo fato de ter sempre defendido a mulher sempre defendido o direito da mulher acaba se identificando as mulheres se identificam mais com ele né então eu acho que isso aí é dois tipos de postura mesmo o machismo é uma característica da sociedade brasileira né não vamos aqui imaginar que não existe existe é forte né e as pessoas os caras que pensam assim se identificam mais com o Bolsonaro né passar aqui para outro quadro que achei interessante também isso aqui por faixa etária né chama atenção é que o Lula ele tem uma uma vantagem muito grande entre jovens de 16 a 24 anos isso já vem lutando em várias pesquisas deputado que o Lula ele ganhou aí uma uma imagem entre os jovens né ele se tornou ele rejuvenesceu né o Lula se rejuvenesceu toda aquela coisa campanha Lula livre né que no final deu tudo certo ele venceu todos os processos mas o Lula ele conseguiu virar um ícone entre os jovens né e é uma coisa que é impressionante você vê e tá claro aí né ele tem 49% a diferença do Bolsonaro isso é um estado de São Paulo um estado que o senso comum diz que é conservador mas que o Lula ele tem praticamente 50% né em votos totais é o mais que o dobro do Bolsonaro né o Sérgio Moro né o Sérgio Moro tem 2% entre os mais jovens 2% né ou seja Sérgio Moro que até alguns anos atrás era o super Moro campeão né campeão da luta contra a corrupção e o Ciro tem 7% entre os jovens o Ciro também havia tudo com aquela campanha dele Ciro Games Ciro Games tentando vestindo moletom né tentando parecer sei lá o Flow Podcast pelo menos em São Paulo não está conquistando o jovem o que você acha disso Felipe me estranha um pouco o o Ciro Gomes não ter arrancado com toda aquela campanha talvez minha primeira minha primeira análise sobre o Ciro vou explicar por quê porque eu tenho dito aqui o Ciro quando contratou o João Santana talvez alicerçado por campanhas que o João Santana fez pro PT imaginava ter um ganho de imagem que não teve pelo contrário né Miguel me parece que o Ciro se bolsonarizou se tornou mais violento no seu no seu discurso então tudo quando você menciona essa questão do moletom e tudo mais não foi o que prevaleceu acho que prevaleceu mais essa 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 bolsonarização ele ficou muito mais bruto do que ele já era ele já tinha uma certa brutalidade e aí por isso que eu acho que não não vingou mesmo e sobre o Lula tá rejuvenescido não é só a campanha Lula livre eu vejo aí também uma grande felicidade queria até perguntar ao deputado quem é que tá à frente na comunicação do PT porque acho que a comunicação foi rejuvenescida também eu acho que houve essa é a minha especialidade depois eu vou falar até um pouco da nossa pesquisa dentro das redes sociais o que que tá acontecendo aqui na Federal Fluminense mas eu tenho visto as peças elas estão rejuvenescidas e elas estão fazendo um efeito no público mais jovem queria até saber do deputado quem é que tá gestando essas peças que tá fazendo muito bem tem aí um trabalho aí da parte do PT né que é o a nova secretaria de comunicação o Gilmário o pessoal Otávio são camaradas que estão aí trabalhando nessa área de comunicação né e que tem dado esse resultado aí né como você falou um rejuvenescimento aí do do Lula e do PT mas olha só é também fato da verdadeira rejeição é voltar pra rejeição ao Bolsonaro né o que que um jovem espera desse governo o número de desempregados na faixa de 19 a 29 anos 18 a 29 anos é de 50% 50% dos jovens desempregados e você imagina um cara com 24 25 anos muitos já tem filho né já tem filho já tem suas crianças já são pais de família então é é realmente né a situação de desemprego de subemprego atinge principalmente a juventude né então o governo é realmente um governo anti jovem e anti mulher né e é por isso que a resposta tá sendo dada nas pesquisas e é importante lembrar Carlos uma coisa que sempre me deixa preocupado e triste é que muitos desses jovens e nem apenas só jovens né muitos trabalhadores migraram para os serviços de entrega de aplicativo para dirigir Uber né e tem lucro e tem uma uma taxa de lucro muito baixa e agora com esse aumento dos preços da gasolina né vai reduzir mais ainda a taxa a taxa de lucro desses desses trabalhadores né então isso me preocupa muito a renda deles é muito baixa né é uma renda muito baixa tanto dos motoristas de aplicativo como o pessoal que faz entrega com moto com bicicleta né é uma renda muito baixa mas não só são esses né tem os trabalhadores de forma geral nas empresas na construção civil que estão ganhando muito menos né do que ganhava os seus pais há 10 anos atrás então as condições desse jovem sobreviver melhorar de vida melhorar a qualidade de vida sua individual se ainda for solteiro ou da sua família ela é muito pequena ele não tem pra onde correr né você não tem empregos no Brasil pra juventude você não tem alternativas né a educação né muitos jovens se formaram utilizando recursos do Fies agora que o governo soltou um parcelamento daqueles que estão devendo no Fies porque não conseguiram pagar por não ter achado emprego então isso tudo é uma amargura na vida desse jovem né e aí eu volto a dizer tem aquela lembrança talvez nem do próprio jovem mas transmitida pelos seus pais da prosperidade da era Lula né de outro tipo de país que era aquele país das oportunidades hoje o Brasil não é o país das oportunidades definitivamente tem esse quadro aqui que é por renda eu gosto muito desses quadros por renda porque eu entendo que o voto se organiza muito em função disso né em função da renda as pessoas votam mais em função do que votam os seus vizinhos sua família então são pessoas votam de acordo com pessoas mais ou menos do seu entorno social né então explica muito a dinâmica do voto e você percebe aí uma coisa que primeira coisa que me chama atenção nesse quadro né essa é a pesquisa coeste no estado de São Paulo apenas com eleitores no estado de São Paulo é que o Lula ganha em todas as faixas de renda né nem sempre foi assim o Lula já teve mais dificuldades por exemplo na classe média eu até até comparei com a pesquisa de 2018 Carlos data foi de 2018 o Lula não estava tão bem na classe média o Lula cresceu muito na classe média houve alguma coisa aí tem alguma explicação sociológica houve uma redução um refluxo aí do antipetismo o Lula conseguiu crescer na classe média de maneira extraordinária aí você tem aqui por renda mas o que realmente a grande força do Lula ainda é a opção de trabalhadores de baixa renda entre os quais ele tem aí quase 50% dos votos totais né e você vê inclusive aí o o problema da a terceira via fraca em todas as faixas né o Ciro tem 3% mas dá uma olhada só se você for ver o Lula ele na primeira faixa dos mais pobres ele tem 48 ele cai 14% para a última faixa né o Bolsonaro você fala bom o voto vai para o Bolsonaro não vai porque o Bolsonaro só sobe 3 de 22 para 25 para onde vai esse voto então vamos dizer assim dos mais ricos né vai uma parte para o Moro o Moro sobe de 6 para 11 o próprio Ciro vai de 3 para 5 né o Dória que não vai para lugar nenhum né o Dória não vai para lugar nenhum ele não consegue puxar a vota em lugar nenhum mas você vê que o Moro né ele ele está melhor nessa classe relativamente melhor nessa classe mais rica e o Ciro a mesma coisa né eles despontam eles têm os seus melhores o Ciro ainda pega um pouquinho mais na classe média aí na faixa do meio né mas é uma é interessante é que o Lula está disparado aí entre os mais pobres o Ciro cresce de 3 para 5 quer dizer 3 6 e 5 mas ainda bem baixo o Moro tem mais que o dobro do Ciro aqui entre essa faixa que ganha mais de 5 salários e tem uma observação que a gente tem que fazer sempre Miguel é que as pesquisas presenciais que é o caso da Quest elas conseguem medir muito mais o voto nas classes mais baixas ao contrário das pesquisas por telefone por isso que dá uma certa discrepância quando a gente vê pesquisa por telefone e pesquisa presencial e essa faixa essa faixa essa faixa essa faixa de renda de até 2 salários mínimos é 51% da população brasileira então é realmente o que importa é o grosso da votação é o grosso da população a gente tem que prestar muita atenção nas outras pesquisas quando a gente vê Lula 38 Bolsonaro 31 certamente é uma pesquisa por telefone não estou dizendo não estou criticando pela metodologia estou dizendo que ela provavelmente vai ter menos eficácia na hora de medir realmente o que está acontecendo é isso aí essa pesquisa é bem completa tem muita coisa não vai dar nem tempo de a gente ver tudo aqui por exemplo esse aqui é um cruzamento entre o voto em 2018 no segundo turno das eleições para presidente em 2018 em quem vota hoje você vê ali quem votou em Haddad em 2018 77% votam no Lula hoje apenas 3% votam em Bolsonaro muito pouco já o Bolsonaro você vê que ele sangrou bem o Bolsonaro sangrou bem o Bolsonaro quem votou em Bolsonaro em 2018 19% votam no Lula hoje isso que é importante o Lula pegou voto de Bolsonaro mas ele mantém 47% o Lula é interessante que mais gente vota no Lula mais gente que votou em Bolsonaro em 2018 vota no Lula do que no Moro isso é São Paulo ou é nacional? isso é São Paulo estou fazendo aqui apenas no estado de São Paulo aqui o Moro ganha 12% o que você acha disso São Carlos? olha só o Bolsonaro está tão mal que ele não consegue nem metade dos votos que ele teve há 4 anos atrás 47% apenas mantém o voto nele então realmente você vê a rejeição quando eu falei a rejeição passa de 60 que acha que ele não deve se reeleger está explícito aí ele não consegue segurar os votos que ele teve aquela onda Bolsonaro não vai se repetir aqui em São Paulo ela vai ser muito diminuta vai acabar vai ser a onda Lula aqui em São Paulo então realmente a chance dele aqui ele tem que fazer muito tem que tem que dar uma virada aí tomar outra facada talvez eu não quero falar aí os caras pegam e falam você quer dar uma facada não não quero olha só uma novidade aqui acabou de sair a gente falou da Bahia o candidato do Bolsonaro olha como estão as coisas o João Roma que é do Republicanos ele acaba de praticamente desistir de ser candidato então o Bolsonaro ficou sem palanque na Bahia então olha como vão caminhando as coisas não é fácil o cenário daqui até o dia 2 de abril ainda vai mudar muito mudar muito exatamente aqui ó essa continua na pesquisa com a este São Paulo isso aqui ó qual é o problema mais grave que o estado de São Paulo enfrenta hoje pesquisa apenas com eleitores de São Paulo pesquisa com a este divulgada hoje você vê que economia se tornou o principal problema isso é nacional também na pesquisa com a este nacional eles perguntam a mesma coisa também da economia em primeiro lugar saúde em segundo quando corrupção está em quarto lugar bem distante isso aí confirma uma tendência né Carlos que nessa eleição em 2022 o tema da economia vai ser vai ser o determinante você não acha? Ah não tem a dúvida né nós estamos com uma crise econômica sem precedentes depois que você que a gente conseguiu aqui a duras penas controlar essa pandemia parece parece que está controlada parece né hoje o Dória acabou de liberar o uso de máscara aliás deixar de exigir o uso de máscaras em locais fechados agora então com o arrefecimento da pandemia sobrou a crise econômica e a crise econômica o governo não tem encaminhamento algum eles vão tentar distribuir dinheiro ele vai tentar jogar dinheiro aí de qualquer jeito não sei o que ele vai conseguir fazer o Bolsonaro mas eu acredito que não vai ter muita mudança não porque a situação é muito difícil um plano real como foi o do Fernando Henrique em 1994 que levou o Fernando Henrique à presidência não me parece que é um que exista isso em gestação um tipo plano real que naquele momento deu um choque na inflação a inflação caiu e houve um aumento de renda da população o que nós estamos vendo agora é uma estagflação quer dizer a economia não cresce o Banco Central aplica taxas de juros cada vez mais altas a inflação não arrefece então você tem maior dificuldade de investimento das empresas portanto menos crescimento econômico e ao mesmo tempo você tem uma inflação então até agora o Paulo Guedes o gênio o posto Ipiranga não conseguiu achar uma solução para isso e o Banco Central que eles deram autonomia para o Banco Central está aumentando os juros então é isso é uma situação realmente que nesse governo com essa concepção que eles têm é muito difícil achar uma solução que não seja o arrocho dos salários da renda do povo porque a solução para a crise que o neoliberalismo propõe é a redução de salários é assim que eles resolvem a crise e é assim que eles estão querendo resolver só que isso num ano eleitoral é mortal eu vou eu vou me permitir discordar do deputado pela primeira vez aqui nesse programa porque só para explicar nossa pesquisa na UFO deputado a gente está monitorando junto com a FRJ mais de 100 grupos de whatsapp de bolsonaristas e também no telegram e depois a gente faz uma análise daquelas informações as fake news que passam dos grupos bolsonaristas especificamente e chegam em grupos de família ou seja aquelas que tem uma taxa de eficácia de eficiência e o que a gente tem notado nos últimos dias meses semanas mas assim recentemente é que a pauta de costumes ela está cada vez mais forte dentro desses grupos ou seja é sim a economia a gente vai ter um problema de inflação grave concordo com tudo que você disse mas haverá uma tentativa desesperada e eficiente porque eles dominam bem a linguagem nas redes sociais de desviar o debate de agendar o debate para fora da economia e de trazer para a pauta de costumes de trazer para outro assunto o exemplo disso mais claro foi anteontem o ministro da educação o ministro da educação falar sobre sobre transgêneros o exemplo mais claro foi essa esse escarcel todo que fizeram com o filme do Danilo Gentili para falar de pedofilia o cara que era um aliado deles que não é mais e aí pautaram a imprensa várias vezes para falar de pedofilia então há que se ter um cuidado muito grande deputado com relação a isso porque a gente vê nos grupos que ninguém está falando de economia então há uma base fiel ali que por mais que esteja sentindo o peso o peso da carestia que esteja sentindo o peso na inflação essa base está sendo inflada por pautas de costumes tem que ter muito cuidado e não relaxar com isso é só uma observação e uma discordância é ótimo que vocês estejam monitorando isso é muito importante a gente ter também essa informação mas como você falou é uma tentativa desesperada de desviar o assunto ele tem que tirar o tema da economia você deve ter visto aí um vídeo do Luciano Hang tentando fazer uma manipulação de dados para mostrar que hoje a pessoa compra mais litros de gasolina do que na época do Lula ele pega dados assim escolhidos ele escolhe os anos pega por exemplo 2006 quando o salário mínimo ainda era baixo de 300 reais e compara agora então ele é uma manipulação que não cola não cola provavelmente esse vídeo aí não teve o mesmo grau de visualização que esse outro que você falou aí esses outros que tratam aí do filme do Danilo Gentili que é a nova mamadeira de piroca que eles acharam exato e funcionou e funcionou porque se falou de pedofilia mas vem cá a minha pergunta é essa isso aí vai prevalecer sobre a situação real das pessoas eu não sei talvez você tenha enfim não conheço a sua pesquisa aí de vocês aí da universidade mas talvez vocês tenham os grupos vamos dizer assim que pegam mais o eleitorado evangélico religioso de forma geral onde isso tende a ter mais repercussão vamos saber a gente precisa saber nas próximas pesquisas se esse eleitorado que começou a migrar para o Lula vai voltar para trás por conta disso porque do outro lado tem a piora da vida econômica o aumento da inflação o aumento da gasolina o aumento da carne o aumento da cenoura cenoura é 15 reais 15 reais e é isso que tem que estar no debate o cara vai falar tudo bem que absurdo esse Danilo Gentili mas esse supermercado está demais isso é que tem que estar no debate não pode deixar o que não pode deixar é que eles façam o agendamento é que tirem o que importa no debate para não parecer que olha vem aí um presidente que vai permitir a pedofilia o absurdo chega a esse nível então é preciso muito cuidado atento e forte com isso exatamente estou de acordo com você pessoal eu vou chamar o Lucas Rocha para trazer mais umas novidades aqui para a gente Lucas pode entrar boa tarde novamente Miguel boa tarde deputado Miguel tem uma notícia aqui da Rádio Gaúz da colunista Rosane de Oliveira de que o pré-candidato do PT ao governo do Rio Grande do Sul o Edegar Preto convidou Manuela Dávila para concorrer ao Senado na chapa em que ele deve encabeçar o Edegar Preto deve ser o pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul e Manuela Dávila pode ser a candidata ao Senado isso aí em meio a negociação da federação entre PT PCdoB e IPV acaba fortalecendo esse vínculo Miguel outra coisa Miguel que eu queria trazer também é notícia referente à guerra na Ucrânia a Turquia se ofereceu para sediar uma possível reunião entre os presidentes da Rússia e da Ucrânia Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky essa reunião ainda não tem uma data para acontecer mas a gente teve hoje um pronunciamento da Ucrânia dando conta de que pode surgir um acordo em cerca de 10 dias então fica aí essa possibilidade do encontro presencial que é o que os Zelensky têm defendido há um tempo de que haja um encontro entre os dois chefes de Estado Miguel é isso aí Lucas muito obrigado pela notícia sempre fico satisfeito de saber que existe a possibilidade de um acordo que essa guerra possa terminar embora já não alimente mais expectativas voltando aqui para a nossa pesquisa do COESH essa pesquisa COESH deputado traz também uma pergunta sobre identificação partidária aí você tem aqui 67% rejeita todos isso aí mostra ainda que existe um sentimento forte antipartido no Estado de São Paulo pesquisa do Estado de São Paulo chama atenção também o PT é o único partido que tem aí uma identificação mais expressiva 18% dos entrevistados por essa pesquisa COESH junto aos eleitores de São Paulo pesquisa feita apenas em São Paulo divulgada hoje 18% o PSL do Bolsonaro que era a parte do Bolsonaro não é mais zero os outros todos 1% tem aqui outros 5 agora também rejeição partidária 49% não rejeita nenhum bom saber 25% rejeitam o PT aqui achei curioso 4% rejeita o PSDB o que você acha disso aí Carlos dessa pesquisa eu acho que nós estamos voltando ao normal ao que era antes de toda essa crise o PT chegou a ter 30% no Brasil não me lembro quanto é que dava em São Paulo hoje o PT deve estar por volta de uns 27 28 25% conforme a pesquisa de identificação no Brasil e São Paulo sempre foi menor que o Brasil então 18% eu estou achando é ótimo está muito bom para o PT muito bom eu acho que isso vai ajudar a aumentar a nossa bancada tanto na Câmara Federal como aqui na Assembleia Legislativa e você o que você acha disso eu tinha esses números eu também não me recordo agora era exatamente isso São Paulo era menor do que do que o Brasil quando na situação normal do PT acho que isso interfere bastante na percepção do eleitor na concepção do antipetismo isso é um sintoma de arrefecimento desse antipetismo antipetismo que foi muito forte por muito tempo foi construído por muito tempo e agora com o que a gente vê aí sim voltamos à economia o que a gente vê com toda essa crise ele é desconstruído porque você sabe né Miguel eu participo de debates na Jovem Pan que é uma uma rede bolsonarista e o que eu ouço a resposta que eu mais ouço e o PT mas e o PT eu critico eu dou dados sobre o governo Bolsonaro e ouço muito essa resposta mas e o PT e não cola mais não cola mais porque esse sentimento esse sentimento já arrefeceu muito mas muito não dá pra jogar simplesmente com esse maniqueísmo idiota que foi construído ao longo do tempo e isso se reflete nesses números que a pesquisa aponta é eu queria fazer um comentário também sobre isso ô Carlos é importante é a gente entender que é São Paulo é o estado mais populoso do país né então se você tem 18% em São Paulo né isso quer dizer então que você tem eu calculei aqui né dá quase 6 milhões de 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 eleitores identificados com com o Partido dos Trabalhadores no estado de São Paulo 6 milhões né é uma é uma quantidade razoável né agora uma coisa que realmente eu acho que a grande força do partido é que ele é que ele fica solitário né ele é solitário a força e também muitas vezes é o perigo já andei tem uma literatura sobre isso que mostra que o antipetismo Carlos ele nasce justamente porque como o PT ele nesse processo democrático brasileiro ele acabou ficando como o único partido com mais com mais expressão você desenvolveu-se naturalmente o antipetismo como uma espécie de é partido também virou uma espécie de partido né isso acontece em outros países também mas de fato né é uma coisa muito impressionante agora São Paulo é muita gente né São Paulo são 33 milhões de eleitores 33 é mais que a população de muitos países né então 18% de 33 milhões de eleitores são já calculei aqui né são 6 milhões de eleitores né é quase a população ainda da Dinamarca só de de pessoas que têm identificação partidária com partidos trabalhadores isso também garante ao partido uma militância muito muito aguerrida é muito importante evidentemente num processo democrático que os partidos tenham essa agora Carlos o que você atribui ao fato de nenhum outro partido ter conseguido né chegar perto bom primeiro o PT tem uma capilaridade muito grande né é um partido que em qualquer canto do Brasil e também do estado de São Paulo você encontra às vezes não tem o diretório do PT mas você vai encontrar os petistas lá defendendo o partido isso é uma coisa impressionante né o que o PT se tornou nesses 42 anos então ele conseguiu realmente permear a sociedade brasileira você encontra petistas lógico em maior quantidade entre a população mais pobre mas encontra na classe média encontra nos ricos também né você encontra sempre às vezes você vai num lugar assim mais de elite e tem lá alguém lá defendendo o PT então essa você vai num hospital tem médico petista você vai numa fábrica tem engenheiro petista então tem uma grande penetração na população essa ideologia vamos dizer assim não existe uma ideologia petista mas entre aspas né esse modo de entender a sociedade brasileira do PT e segunda coisa o PT é uma rocha o PT é uma rocha uma rocha porque nós pegamos um maremoto violento um furacão e o PT se manteve o PT se manteve unido o PT não mudou de nome não mudou de símbolo continuou defendendo o Lula o Lula preso o PT não deixou um único dia de defender o Lula ao contrário foi lá pra frente da da Polícia Federal lá em Curitiba e manteve um acampamento durante 580 dias então isso é uma coisa que nenhum outro partido no Brasil fez você vê esses partidos eles aquela arena virou PFL virou tem agora virou União Brasil não tem nenhuma identificação política que dê essa colagem lógico o cara rico o cara antipovo o cara que tem uma visão autoritária da sociedade ele se desloca pra esses partidos mas esses partidos vão mudando agora na próxima eleição o reacionarismo vai ser 22 vai ser PL um PL que há poucos anos atrás estava apoiando o Lula e era o partido de José de Alencar então você vê que tem uma uma mudança nesses outros partidos que é muito forte o PSB é um partido mais histórico mas mesmo assim o PDT também não estão conseguindo manter essa a sua força com o crescimento agora do PT o PSOL que seria a grande novidade é um partido que também não consegue se articular em torno de uma proposta que converse com o Brasil ele não fala com o país ele fala com determinados setores mas ele não tem uma política para o Brasil ele não trata de assuntos nacionais e isso dificulta a organização do PSOL no Brasil agora nós vamos ver nessa próxima eleição também o desaparecimento do PSDB na minha opinião o PSDB vai acabar nessa eleição vai ser um partido residual um partido que já teve o tamanho que teve na época do Fernando Henrique então eu acho que essa mudança de todo esse quadro partidário permanente ela ela beneficia o PT porque o PT é uma marca é uma força então eu acho difícil que haja uma o pior já passou para o PT agora ele vai ter muita coisa boa pela frente maravilha chegamos ao final do programa agora mas continuem aqui na audiência a gente está com a audiência muito boa continuem porque vai começar o Fórum Sindical com a Maria Fro os convidados dela já estão todos na área estou vendo aqui todo mundo Zé Maria todo mundo está aí carinha deles aqui embaixo Carlos muito obrigado pela participação agradeço muito um forte abraço a você Felipe muito obrigado também pela colaboração também abraço prazer deputado obrigado aí pelo convite valeu a pena mesmo um grande abraço a vocês abraço colocar a Maria a fórum